Alô você de Nanook, de toda a região, sabia que a Zema de Nanook tá de cara nova? E tem uma novidade que talvez você ainda não saiba. Fala pra gente, Sandra. Antes de mais nada, todo mundo já sabe. A Zema tá de cara nova, estamos do lado do antigo ponto, mas muito mais amplo, muito mais confortável e a novidade maior, estamos com dois pisos. E nesse segundo piso, o que tem? Móveis. Lotado de móveis, de guarda-roupa, sofá, cama, de toda variedade, rack. Vale a pena conferir. E pra essa semana do consumidor, quais são as ofertas mais procuradas pelos clientes de Nanook? Aqui tem de tudo, Roberto, mas eu quero destacar quatro dos mais procurados pelos clientes. Eu começo com esse fogão Daco Magister. Vidro temperado, a grade reforçada e no forno, gente, olha só, top demais essa grade deslizante. E aquele preço, né? R$ 1.799 à vista. Lavadora, 13 quilos, cesto de aço inox, a lavagem é tipo ciclone, ou seja, muito mais eficiente, com dois anos de garantia e R$ 1.799 à vista. Destaque aqui na Zema é essa geladeira, olha o espetáculo do espaço. 411 litros. Só de congelador ela tem 107 litros. Super eficiente e com 10 anos de garantia no compressor. Somente por R$ 3.099 que você pode dividir até 10 vezes sem juros no cartão. A Zema de Nanook, pessoal, tem muita facilidade de pagamento. Fala pra gente, Sandra. A nossa forma diferenciada mesmo, né, Roberta? É o nosso carnêzinho que pode ser dividido até 24 vezes. Você escolher a data pra começar a pagar e além disso, gente, a gente tem assinatura digital. Mesmo você da sua casa, você pode fazer assinatura lá que aí a mercadoria só chega entregue. Isso no carnê, mas também a gente vende pelas financeiras. E outra coisa, no cartão você leva no preço de à vista. Fora PIX, né, QR Code, que são formas de pagamento que a gente também trabalha. A Zema de Nanook fica situada na Avenida Santos Dumont, número 372, no coração da cidade. Vem pra cá!